E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E eu tava esperando um pouco pra fazer esse vídeo aqui pro canal Porque eu tava esperando a galera ir ao cinema, assistir e ou ler o livro e tal Pra gente poder falar um pouco melhor sobre Ainda Estou Aqui É um livro que eu li recentemente por causa do filme, né? Se eu não me engano, eu assisti no dia 7 de novembro E desde então eu queria muito falar sobre o livro, sobre o filme, etc Mas eu tava muito sem saber o que fazer, tava todo mundo falando E aí chegou o momento ideal, porque O Clube do Livro FN escolheu como leitura de dezembro O livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva Que eu acabei lendo em novembro, porque eu não sabia que ia ser o próximo livro do mês E eu queria ler o livro antes de ver o filme, né? Eu tenho essa mania Só que essa dinâmica de ler o livro antes de ver o filme Teve um impacto pra mim que foi interessante Porque talvez não me deixou conectar 100% ao filme como eu gostaria Eu não estou dizendo que o filme não é bom Mas porque eu preferi o livro E aí eu fiquei com essa coisa, né? Quando eu tava vendo o filme, eu fiquei assim Putz, não devia ter lido Fiquei com essa coisa de que eu acho que eu devia ter lido depois de ver o filme, sabe? Eu acho que talvez teria sido melhor nesse caso Por ser uma história de não ficção Não sei E aí eu fiquei com muito isso na cabeça De algumas diferenças que eu quero trazer pra cá Que são algumas coisas que realmente são diferentes No filme, elas aconteceram de um jeito diferente do que aconteceu na vida real Porque o livro foi a vida real, né? O livro ali é quase um documentário do que aconteceu de verdade na vida da família Rubens Paiva Mas o filme tem as suas dramatizações, etc Pra que ele se conecte um pouco melhor com o público e tal Que as pessoas se conectem com os personagens E eu fiquei com muito isso na cabeça desde o momento que eu saí do cinema Eu pensei assim Putz, isso aqui tá diferente Mas se fosse muito fiel ao livro Será que o público curtiria tanto o filme assim ou não? Então é isso que eu quero propor aqui pra vocês Eu vou evitar dar spoiler Mas vai obviamente ter spoilers Porque a gente vai falar de várias coisas aqui que acontecem ou não acontecem no filme É uma história de não ficção, né gente? Então assim, spoiler Não sei se é bem a palavra Eu acho que independente do que eu vou falar aqui Quando você for assistir o filme Ou se você não assistiu ainda Ou quando você for ler o livro se você não leu ainda Não vai mudar muita coisa, sabe? Você vai ter todo o desenvolver daquela história A explicação de porque que as coisas são daquele jeito Que é muito mais interessante do que só saber o que aconteceu, né? Então a gente vai falar aqui do livro Mas a gente também vai falar um pouco da história Da história real, no caso E se você ainda não leu o livro e quiser ler com a gente Ainda estou aqui durante dezembro Não deixe de assinar usando o meu link Que é clubfn.com.br barra paulo Você pode fazer a assinatura tanto mensal, avulsa Quanto a assinatura anual Que sai um pouco mais barata Todo dia tem um conteúdo novo Tem vídeo de várias pessoas diferentes Tem live Tá começando agora o mês Então você tem como pegar tudo desde o princípio Desde o início Todo dia que você acordar Você vai pensar Tem conteúdo novo na plataforma do Clube do Livro FN É muito legal porque vai muito além do livro, né? É tudo o que envolve o livro O gênero, o autor, etc A gente trabalha no Clube Então tem muitos conteúdos Que eu já estou preparando aí Para dezembro para o Clube Inclusive um falando sobre livros da ditadura, etc Estou lendo uma autora Estou lendo Cassandra Rios pela primeira vez Que foi, acho que a autora mais perseguida Pela ditadura no Brasil Então em breve tem conteúdos lá no Clube, tá? Não deixe de assinar Vamos ver o meu link Vamos começar então Eu queria só para falar Dar um preâmbulo para vocês aqui Muito rápido Antes da gente começar nas diferenças Contando para vocês Como que eu fiquei sabendo Como que eu soube um pouco dessa história como um todo, né? Qual que foi o primeiro momento que eu soube dessa história do Rubens Paiv E da família inteira Eu fiz um vídeo já para o Clube Do livro FN Que foi no mês de outubro, né? Que a gente estava falando sobre o livro do Felipe Neto Como enfrentar o ódio O livro dele também é um livro de não-ficção Que fala muito sobre política Sobre avanço da extrema-direita Bolsonarismo, etc, etc E aí eu falei sobre esse podcast Nesse... Num vídeo que eu fiz lá para o Clube E eu queria levar para vocês aqui também Acho que eu já falei disso há muito tempo atrás aqui no canal Eu acho Mas posso estar confundindo Porque eu já não sei o que eu falo Aonde que eu falo Mas enfim Eu ouvi um podcast há uns anos atrás Chamado Retrato Narrado do Bolsonaro Tá? Se você jogar no Spotify, por exemplo Retrato Narrado do Bolsonaro Você vai encontrar Foi uma série de episódios de um podcast Eu não me lembro quantos Teve até duas temporadas Mas a primeira temporada é toda focada Na história da família Bolsonaro Toda a ascensão dessa família Até eles chegarem ao poder As coisas que aconteceram ali durante o poder, etc E esse podcast fala sobre a família do Rubens Paiva, né? O Rubens Paiva Que é pai do Marcelo Rubens Paiva, né? O autor do livro E que o Rubens Paiva que morreu na ditadura Ele é filho do Jaime de Almeida Paiva E o Jaime foi prefeito de Eldorado Paulista por duas vezes Nos anos 50 Só que o Jaime, que é pai do Rubens Paiva Eles tinham um problema ali entre eles Porque o Jaime, ele tinha uma pegada Mais de direita Mais conservadora Inclusive ele era conhecido na cidade como coronel Então até o próprio Jaime falava pro Rubens Paiva Do tipo Com o exército, com os militares A gente mantém sempre relações cordiais A gente nunca arruma uma confusão com eles Nem nada do tipo E aí o Jaime e o Rubens Paiva tinham muitos problemas ali Mas durante esse podcast que eu falei pra vocês A gente vai ver que eles, né? O Jaime, ele tem essa fazenda Em Eldorado Paulista E que era onde o Bolsonaro cresceu Então o Bolsonaro cresceu Quando ele era uma criança Pobre, inclusive Ele morava ali perto da fazenda Da família Paiva E essa fazenda Eles todos, na verdade Tinham grana, né? A família Paiva Ela nunca foi uma família Com problema de dinheiro Daqui a pouco quando a gente vai falar Da diferença do livro pro filme Eu vou falar até um pouco mais sobre isso Mas eles nunca tiveram problema de grana Então eles iam esporadicamente Pra essa fazenda Não muito porque a família Não se dava muito bem Pai e filho Não se davam muito bem Mas eles chegaram aí Algumas vezes pra lá O Bolsonaro, né? E a Carol Pires Que faz o podcast Ela foi até Eldorado Conversou com várias pessoas Vizinhos Familiares da família Bolsonaro Familiares da galera Que morava ali naquela época E todo mundo sabia Era muito falado Como os meninos Pobres ali da região Tinha uma relação Meio complicada Com a galera da fazenda E com as crianças da fazenda também E além de tudo Já rolava na boca pequena Por ali Que o Rubens Paiva Era comunista Era aliado aos comunistas Etc E isso já tinha um peso Muito negativo naquela época Também teve a questão do Marcola Que foi um líder revolucionário E anti-militares O Marcola Parece que passou ali Pela região de Eldorado Paulista E a família Bolsonaro E os moradores locais Achavam que A família Paiva Tinha acobertado o Marcola Muito inclusive Dessa caçada ao Marcola Que aconteceu ali em Eldorado Paulista Foi algo que Inspirou o Bolsonaro A ir pra carreira militar Anos depois Em 2014 Com a Comissão da Verdade Aquela coisa toda Durante o governo Dilma Onde a morte do Rubens Paiva Foi oficializada Documentada Etc E todos os detalhes Ou a maior parte dos detalhes Foram revelados Acontece uma homenagem A família Rubens Paiva O busto do Rubens Paiva É colocado na Câmara dos Deputados Em 2014 O Bolsonaro passa por lá E cospe Nesse busto Eu vou ler até o que o Chico Avelino Que é neto do Rubens Paiva Falou sobre isso Como que foi essa cena Que ele relembrou Saiu recentemente aí na imprensa Tá todo mundo resgatando isso E ele conta como é que foi no detalhe Ele fala Em 2014 A Câmara dos Deputados Fez uma tocante homenagem Ao meu avô Rubens Paiva Inauguraram um busto Com a sua imagem Em função de sua incessante luta Pela democracia Causa pela qual ele literalmente Deu a vida Minha família foi em peso Emocionados Minha mãe e minha tia Fizeram discursos lindos E orgulhosos Sobre a memória do pai No meio de um deles Fomos interrompidos Por um pequeno grupo Que veio se manifestar Era Jair Bolsonaro Junto com alguns amigos Talvez fossem os filhos Na época eu não sabia quem eram Que se deu ao trabalho De sair do seu gabinete E vira em nossa direção Gritando que Rubens Paiva Teve o que mereceu Comunista desgraçado E vagabundo Ao passar por nós Deu uma cusparada no busto Uma cusparada Em uma homenagem A um colega deputado Brutalmente assassinado E depois Quatro anos depois Ele virou presidente do Brasil Mas isso aí é papo Que a gente já teve aqui nesse canal Vem tendo, né Constantemente Não vou me aprofundar aqui Mas foi nesse momento Que eu tava ouvindo esse podcast Que eu comecei a ouvir falar Da família Rubens Paiva, né E na real Também se conecta Com como eu fiquei sabendo Que o livro existia Porque como eu já falei pra vocês Quando o projeto De fazer o filme Desse livro Tava circulando Aí pelo mercado audiovisual Eu fiquei sabendo E foi quando eu recebi A indicação de ler o livro Olha, lê esse livro Porque talvez aconteça Um filme baseado nesse livro E esse livro é maravilhoso Etc, etc Essa história é muito boa E aí eu lembro Que eu comprei o livro Eu comprei em 2021 Então eu acho que foi Bem meio que na mesma época Ali em 2021 Que eu ouvi o podcast E que comprei o livro Ainda estou aqui Eu fiquei muito apaixonado Pelo livro Quando li Li agora, né Recentemente Porque eu acho que o Marcelo Ele escreve de uma forma Que você Se esquece de certa forma Que é uma história de verdade É uma não ficção É uma história real E isso faz uma coisa Com a sua cabeça Muito complicada, né Porque às vezes Você tá lendo ali Pelo puro entretenimento E aí de repente Você lembra Que não Isso é um ponto Isso é um ponto muito importante Também do livro, né Ele não segue uma ordem cronológica O Marcelo Quando ele vai escrevendo o livro Ele vai contando Inclusive Casos e histórias E situações Que aconteceram Depois da morte do pai Antes dele falar Sobre a morte do pai Então ele vai indo Pra frente e pra trás Fala muito sobre a mãe Sendo advogada Depois fala muito Sobre a mãe Sofrendo de Alzheimer E depois ele volta Pro pai Vai pra frente Vai pra trás Então o livro Não tem uma ordem cronológica Por isso ele pode ser Um pouco mais complexo Mas ao mesmo tempo Eu não achei Eu achei o livro Incrível Muito fácil de ler Muito tranquilo de ler Eu li em basicamente 24 horas Mas foi exatamente Essa coisa Que ele consegue fazer Na escrita dele Que me deixou Muito, muito envolvido E obviamente O livro tem Muito mais detalhe Do que o filme tem Por uma questão Óbvia Qualquer livro Tem muito mais detalhe Do que o seu filme A não ser que rolasse Uma série Uma minissérie Que até eu sei Que vai ter Uma extensão do filme E vai sair em episódios No Globoplay em breve Mas mesmo assim Não vai Provavelmente Não vai contar 100% E além de não contar 100% Também tiveram Algumas diferenças Na explicação da história Na apresentação da história Vocês vão entender Vamos lá E no final desse vídeo Eu ainda quero falar Para vocês Sobre uma possível Continuação Que o livro vai ter Se você não estava sabendo Eu vou contar para vocês Em breve A primeira coisa Para mim Que o filme Aborda pouco E que o livro Aborda muito mais Mas eu entendo Por que o filme Não abordar É o background Dessas famílias A Eunice Vem de uma família italiana Os Fachola O Rubens Da família Paiva Mas todos eles Com uma condição de vida Aceitável Acho que a família Paiva Pelo que eu me lembre Tem uma condição de vida melhor Vem dessa origem Já política E etc Os Fachola Eles vieram da Itália Ficaram morando Se eu não me engano No Brás Aqui em São Paulo Por um tempo Até que Eunice E o começo Da história deles É aqui em São Paulo Eles contam muito Sobre quando eles Foram morar em Higienópolis Saíram da Zona Leste Foram morar em Higienópolis Porque o Higienópolis Era a grande promessa De São Paulo Um bairro que até hoje É considerado um bairro nobre Aqui em São Paulo Um bairro de classe média alta Para cima E muito tradicional Também em São Paulo E no livro mostra muito Essa ascensão social Deles de uma certa forma Até por uma questão De mostrar para as pessoas Que eles tinham Uma condição de vida melhor Sabe? O livro mostra isso Fala sobre isso Dessa forma Em 62 Ele vira deputado federal Por São Paulo E aí ele fica nessas idas e vindas De Brasília, etc Só que até 64 Porque 64 tem um golpe militar E porque ele participou De uma CPI ali Durante o período dele Como deputado O mandato dele é cassado Em 64 E aí quando ele é cassado Depois de um tempo Ele sente que o clima Está ali bem estranho Ele foge do Brasil Ele fica um tempo Na Iugoslávia Um tempo na França E aí depois de um tempo Nem um ano Ele vai para Buenos Aires Para encontrar algumas pessoas Como por exemplo Brizola Mas aí eles fazem uma escala No Rio de Janeiro E aí ele fala para a aeromoça Durante o período de escala Que ele vai lá fora Só para fumar um cigarro Só que ele foge do aeroporto Pega um voo para São Paulo E reencontra a família E fala Voltei para o Brasil Meu lugar é no Brasil Não quero mais fugir Vou morar no Brasil E aí eles se mudam Para o Rio de Janeiro Que é onde o filme Meio que começa a contar a história Então o filme Pula toda essa parte Eles vão para o Rio de Janeiro A gente já vê a casa deles Que é ali na praia de Ipanema Bem na esquina Bem na esquina mesmo Nem existe mais casa ali naquela região Tudo ali virou prédio Hotel Enfim O que a gente começa a acompanhar Ali no começo do filme É o Rubens Paiva Já morando no Rio de Janeiro E tendo a empresa dele de engenharia Junto com alguns amigos Etc Ele já tinha alguns negócios ali E ele já está afastado da política Porque né Ele se afastou da política em 64 A morte dele foi em 71 O filme Se eu não me engano Ele começa ali nos anos 70 70 para 71 Então esse é um primeiro ponto Que o filme não cobre Mas que o livro tem mais detalhes E eu achei interessante Para entender o contexto geral da coisa Isso também foi uma discussão né Eu sinto que A gente vê muito pouco Do Rubens Paiva Durante o filme Exatamente porque o foco do filme É mais Neonice O livro tem um foco Neonice Até porque a frase Ainda estou aqui É uma frase da Eunice Mas ali a gente tem Uma coisa a mais da família né É um grande livro de memórias Do Marcelo Rubens Paiva Onde ele conta a história Da família dele Durante aquele período Específico ali Na verdade durante todo o período Da infância E esse período de ditadura A morte do pai Um pouco depois disso Só não mostra a parte do acidente Que ele sofre depois né E passa a ser cadeirante Mas isso né É no outro livro dele Um outro ponto interessante Já falando de Eunice aqui É que a Eunice do livro Ou seja A Eunice real É uma Eunice diferente Da Eunice do filme E foi isso Que foi meu primeiro Grande ponto De reflexão Quando eu estava assistindo o filme Que me deixou encucado Depois eu fui catar E tal Entender um pouco melhor Reler esse trecho do livro Que eu até trouxe aqui Um pedaço Para falar para vocês Porque a Eunice da vida real Ela era uma mulher Um pouco mais fria Digamos assim Talvez Não sei se a palavra é bem fria Mas eu acho que ele usa Essa palavra fria Mas ela é um pouco mais distante Ela não é uma mãe Tão tradicional Tão carinhosa Como eu acredito Que a Fernanda Torres Passa mais no filme né Eu acho que até Por uma questão Dessa que eu falei né Dessa conexão Que se buscava Em conectar a Eunice Mais ao público Eu acho que E também obviamente Para dar para a Fernanda Torres Um pouco mais De alcance Na atuação né Deixar ela Conseguir atuar Mais efetivamente Embora a atuação da Fernanda Seja uma atuação Bem delicada A gente vê As coisas são muito assim São pequenas flexões No rosto Gestos que ela faz Ela mostra ser uma mulher Muito contida Mas eu acho que a Eunice Da realidade Ou pelo menos a Eunice Que o Marcelo retrata no livro Era uma Eunice Ainda mais fechada Eu até estava lendo Sobre isso Numa matéria Do Correio da Bahia Que na real Eu vi no site Do Vladimir Herzog Da instituição do Vladimir Herzog E fala assim O seguinte Apesar de todos esses elogios Que o Marcelo faz à mãe Muitas vezes a Eunice É tratada de uma maneira Um pouco dura no livro É descrita como uma mulher fria E pouco carinhosa com os filhos Ao contrário do que poderia se esperar De uma mãe com sangue italiano Como nesse trecho Aí o trecho do livro Palavras do Marcelo Quando eu queria colo de mãe Apelava para as minhas avós Tias e mães de amigos A quem me apegava Me apeguei até a professoras Minha mãe deve ter me dado Uns quatro beijos na vida Me levou duas vezes ao cinema Quando eu era criança Para ver filmes que ela queria ver Na verdade que ela queria ver Doutor Divago E Lawrence da Arábia Foram os dois filmes Que ele assistiu no cinema com a mãe Isso é uma coisa que eu me lembrava muito Quando eu estava lendo o livro Eu ainda fiquei pensando Nossa como que a Fernanda Torres Vai fazer isso A ponto de ela estar sendo cogitada Para melhor atriz E como que ela vai passar Essa mulher que é muito fria Meio distante do filho Ainda mais que é um filme É uma história que é emocionante Então eu acho que O que a gente vê na Fernanda Torres É um pouco mais caloroso Do que a Eunice da vida real E eu achei até bom Porque eu acho que é isso Que eu falei Dá para a Fernanda Torres Um pouco mais de possibilidade De espaço Para que a atuação dela Fique mais evidente Não seja tão discreta A ponto de que Não tenha um impacto na tela Então eu acho que é necessário Para o recurso audiovisual E também para isso Para essa conexão Com o grande público Ele fala por exemplo Que a mãe era também Ela fugia muito desse estereótipo De uma mãe Ou de uma mulher Ou de uma pessoa italiana Então ela não era essa pessoa De coisas a flor da pele De emoções a flor da pele Até tem por exemplo A cena do filme Que tem também no livro Que quando eles vão tirar A foto para uma capa da Veja Se eu não me engano Ela fala para todo mundo sorrir Tem isso no filme né A Fernanda Torres Ela bota isso no filme Tanto nessa cena Mas como em outros momentos também De não baixar a cabeça Não perder o controle Tentar enxergar a coisa toda Como algo que vai além De só uma questão familiar A gente está falando De uma questão da ditadura De golpe De Brasil De sociedade De várias outras questões E ela inclusive Entende essa responsabilidade Que ela tem Que na verdade Ela poderia não ter né Não cumprir com isso Mas ela veste essa responsabilidade De ir após a morte O desaparecimento né Do Rubens Paiva Ela vai assumir esse protagonismo Na luta contra a ditadura E na luta contra a impunidade Da ditadura Acho que é mais aí Onde ela trabalha Do que efetivamente Contra a ditadura No seu período ali Onde ela estava indo em vigor Uma outra coisa Que eu achei diferente também No livro A tensão da família Quando ele é preso Na cena em que ele é preso É uma cena muito interessante É uma cena muito boa Toda a sequência Toda essa sequência É muito boa Com os militares Que vão até lá Pegam ele Levam ele embora Mas deixam alguns militares Na casa Eles estão com roupas de civil Eles não estão com roupas De militares Exército Aeronáutica etc Eles estão com roupas civis E eles ficam na casa Meio que tomando conta Da família Enquanto o Rubens Paiva Está tecnicamente Sendo interrogado Tecnicamente Isso também tem no livro Mas eu sinto que no livro A família demorou muito A entender o que estava acontecendo Quem entendeu Foi a Eunice Mas o resto da família Estava tão acostumado A ver tanta gente Passando pela casa Porque ele recebia Tanta gente O tempo todo Amigos E pessoas que trabalhavam Com ele Pessoas de política E tal Personalidades Inclusive famosos E tal Passavam pela casa Da família Paiva A família meio que Não levou muito a sério Então você vê o próprio Marcelo Até tem isso no filme Quando a gente vê ele jogando Totó Pebolim Sei lá Eu falo totó Porque eu sou carioca Mas eu sinto que no livro A coisa foi um pouco menos Sombria Do que no filme No filme Fecha as janelas Fecha as cortinas Todo mundo meio Desesperado E tal Se eu não me engano A empregada da casa Também entendeu Que tava alguma coisa acontecendo Porque se eu não me engano Os militares entram Meio que já Já saem entrando Só que o resto dos filhos Eles ainda ficam sem entender Muito bem o que tá acontecendo Eu acho que isso no livro É um pouco menos Pesado do que no filme Outra coisa que também Não tem no filme Que é muito interessante Nesse momento dessa cena É que o Marcelo Ele consegue entrar e sair da casa Sem que os militares percebam A mãe fala Ué, como é que você fez Pra entrar e sair? Ele fala Ah, passei por ali Por aqui E eles não me viram E aí ela tem a ideia Então de escrever um bilhete E mandar pra um vizinho Dentro de uma caixa de fósforo Ela escreve um bilhete Coloca dentro de uma caixa de fósforo E pede para o Marcelo Entregar para o vizinho Que é o vizinho de porta Enfim, numa outra rua E o Marcelo consegue Sair de casa escondido Vai lá, entrega a caixinha Com um bilhete E volta pra casa Essa é uma coisa Muito interessante Que não aparece no filme Uma outra coisa também diferente É que no filme O Rubens Paiva E os amigos e tal Que tão ali na casa Quando eles veem Algumas notícias pesadas Como por exemplo A notícia do sequestro Do embaixador suíço Eles ficam no filme Um pouco mais tensos Com a cena E no livro, na real O Rubens, ele tipo assim Dá uma gargalhada e diz Ele deve estar agora Na verdade é fumando Um charuto bem caro Não foi nada sequestrado Nesse jeito Que a imprensa está colocando E foi o primeiro momento Assim que a família sente Que ele sabe de alguma coisa Que as outras pessoas não sabem Porque ele falou num tom Com tanta propriedade do nada Assim Que todo mundo pensa assim Ué, né O Marcelo fala A primeira vez que eu fiquei pensando Será que meu pai sabe de alguma coisa Que a gente não sabe que ele sabe Será que ele está envolvido Em alguma coisa de política Que a gente não estava sabendo Por exemplo, no filme tem A Veroca super envolvida Acho que é a Veroca, né O nome da filha mais velha Super envolvida com eles ali Nesse papo Nesses papos e tal No livro eu não me lembro Disso acontecer Eu já não me lembro mais Qual filha no filme Que fica se envolvendo Com a política ali deles Não sei se é a mais velha Se é a segunda mais velha Não me lembro Mas enfim No livro não tem Pelo menos eu não me lembro De ter uma filha Envolvida ali Nos papos do pai Com essas questões todas Outra coisa diferente no filme também É que quando a Eunice e a filha São levadas para serem interrogadas Pelos militares Elas ficam muitos dias lá presas Vários dias Principalmente a Eunice Ela fica vários dias lá presa E no filme isso não mostra O que acontece com o resto da família Porque tinham crianças pequenas ali No livro Como os amigos da família Ficaram sabendo da prisão Até por conta do bilhete Na caixinha de fósforo E depois da Eu acho que sai na imprensa Etc Os amigos da família Levam os filhos Escondem os filhos Levam os filhos Cada um para um lugar diferente Para esconderem eles dos militares Outro ponto Que eu acho que o livro Isso talvez seja um ponto Que eu gosto mais no livro Mas ao mesmo tempo Eu entendo que muitas pessoas Não vão curtir No livro a gente tem Mais cenas gráficas As coisas são um pouco mais pesadas No geral Nesse assunto ditadura Sabe Ele conta muito mais no detalhe Ele meio que reconstrói muito Do que pode ter sido Do que deve ter sido Um interrogatório do pai dele Porque eles tiveram Diversos depoimentos De outras pessoas que estavam presas Até de outras pessoas envolvidas Ali mesmo Entre os militares Então a gente consegue Construir um pouco Do que pode ter sido Esse interrogatório Por exemplo Fala de como tocava Roberto Carlos Algumas músicas Na verdade parece que eles pediam Para as pessoas dizerem Qual que era a música preferida deles Que estava sendo Essas músicas ficavam tocando Enquanto eles sofriam Exatamente para criar Uma coisa negativa Ali entre essa memória Da música E do que aconteceu Ali entre eles E fala-se muito Da música Jesus Cristo Do Roberto Carlos Uma outra coisa Que tem no filme Mas que no livro É muito mais detalhado É quando Ela está presa A Eunice está presa E um dos militares Um cara ali Um soldado Provavelmente uma patente mais baixa Fala para ela Que não concorda Com o que está acontecendo Ele fala Tipo Não concordo E no livro Isso é muito maior Eu vou ler para vocês Como é que é no livro Olha Queria que a senhora Soubesse que eu não concordo Só estou cumprindo ordens Eu não concordo com isso Isso vai acabar Um dia vai acabar O que estão fazendo aqui Não está certo E quando acabar E nos reencontrarmos um dia Em outras condições Espero que a senhora Conte a todos Que eu não concordava Que só cumpria ordens E que torcia para isso acabar logo Eu acho que a cena do filme Ela é uma cena mais de empatia Entre ele e ela E a cena do livro É uma cena que A gente pode até pegar Um pouco de empatia ali Mas ao mesmo tempo Eu acho que ele está prevendo Que isso pode dar merda Para eles E aí ele já está Meio que tentando Construir alguma forma De no futuro Ele conseguir algum tipo Ou de imunidade Ou de alguém que fale A seu favor No caso de um depoimento Outra coisa diferente Também no filme Para o livro é No filme Acho que a Veroca Uma das filhas É presa Pega né Dirigindo com os amigos Acho que eles estavam Com maconha no carro e tal E o carro é parado Tem polícia Etc Isso não acontece no livro Ou seja Isso não acontece na vida real Pelo que eu me lembro Do livro como um todo Na real quem é parado Pela polícia É o Marcelo Rubens Paiva O autor do livro Depois que o pai Já tinha morrido Que a mãe já tinha virado advogada Ele é parado Sem carteira O policial para ele E aí ele fala um pouco Sobre essa questão De privilégio branco De como o policial Meio que já não fez Uma batida Tão pesada com ele Foi uma coisa Bem menos agressiva Do que normalmente era E aí ele acaba Falando isso pro policial Porque é uma coisa Que a própria Eunice Manda ele falar No caso dele ser parado Por algum policial Diz que a sua mãe É advogada E aí ele fala Que a carteira da minha mãe Tá aqui Eu não tô com o meu documento Esqueci em casa Mas o documento Da minha mãe Que é dona do carro E é advogada Olha o que é o AB dela Ele entrega o AB dela Pro cara E aí o cara Entende que é advogado Não podemos mexer Aquela velha história Do sabe com quem você Tá falando Ele próprio admite Que fez isso Que não se orgulha Mas que era uma coisa Que a própria família Instituiu como faça E eles tinham As suas questões também Com os militares Polícia militar e tal Outra coisa que tem no filme E que não tem no livro É o cachorro No filme a gente tem um cachorro Que eles pegam Adotam e tal E tem uma cena Que eu nem vou entrar em detalhes Pra não Sei lá Spoiler As pessoas reclamarem Mas que a Eunice Dá meio que um escândalo Com os militares Nessa hora eu ainda falei A Eunice do livro Que eu li Eu acho que ela não teria feito isso Ela não teria feito esse escândalo No meio da rua Com os policiais Que a gente vê Na cena do filme né O que teve na vida real Parece que foi um gato Mas eu até tava lendo Que é muito mais fácil Você filmar com um cachorro Do que com um gato Porque é muito mais fácil Você adestrar um cachorro Do que um gato Mas o gato da vida real Ele some de casa Quando o Rubens Piper É preso Ele nunca mais Nunca mais vem o gato O gato meio que some Outra coisa também A Vera né A filha deles Ela no filme Ela aparece filmando Essa coisa meio cineasta Fazendo vídeos Da coisa da família e tal E isso não tem na vida real Isso na verdade é um recurso Até um recurso estético Do próprio filme Pra fazer uma coisa bonita Ter essas sequências interessantes Fazer essa coisa Deixar uma coisa mais emocionante Mas na vida real A Vera não filmava a família Esse é um outro ponto Que eu fiquei meio bolado Eu saí do cinema Falando disso pro Rafael Acho que na hora Que eu tava vendo a cena Eu falei pro Rafael Não foi assim não Quando a Eunice tá presa Eles dão pra ela Um catálogo Com várias fotos De pessoas Que ela precisa tentar reconhecer De várias mulheres inclusive Que ela precisa tentar reconhecer Pra ver se ela reconhece alguém Já viu alguém Já fez na sua casa alguém Já viu alguém envolvido em alguma coisa E ela reconhece a foto De uma professora Dos filhos dela Mas no filme Ela fala Conheça essa mulher Ela é professora dos meus filhos No livro Ou seja Na história real Ela não fala Ela finge que não conhece Ela não entrega mulher E eu não gostei Do filme ter feito isso Porque eu acho que Porra Que foda Cara A mulher viu Reconheceu uma pessoa Ela tava num momento assim Crítico da vida dela Onde ela não sabe O que tá acontecendo Com o marido dela Ela não sabe O que tá acontecendo Com a filha dela Ela não sabe O que vai acontecer com ela E mesmo assim Ela se mantém leal E diz Eu não conheço essa mulher E aí no filme Eles botam ela Basicamente entregando A professora Dizendo que conhece a mulher Que ela é professora Dos filhos dela Mas não sabe Por que ela tá ali Naquela lista Isso eu não gostei Eu não entendi muito bem Se vocês entenderam bem Por que que isso Teve essa mudança Me expliquem Porque eu fiquei meio Eu sei até que depois Ela reaparece No filme Também no livro Ela também manda uma carta Pra Eunice Etc Mas eu não entendi Por que que essa cena Eles decidiram fazer desse jeito Outra coisa que tem no livro Que não tem no filme São mais detalhes Da vida da Eunice Como advogada Depois que o Rubens Paiva Morre Passa um tempo Ela se recupera E ela vai fazer faculdade De Direito Na Mackenzie Aqui em São Paulo Eles inclusive voltam pra São Paulo Saem do Rio de Janeiro Voltam pra São Paulo Ela faz faculdade Se forma Vira uma advogada E a gente acompanha Várias coisas interessantes Da vida dela Como advogada No livro E foi muito bizarro Ela tem 40 e poucos anos de idade Ela vai pra faculdade Ela tem 5 filhos pra criar E 100 marido Inclusive eles ficam um bom período de tempo Na merda total Isso o livro conta muito Quando o Marcelo Rubens Paiva Vai pra faculdade E tal Não tem grana nenhuma Mora tipo numa república estudantil E ele nunca tem dinheiro Nunca ninguém tem dinheiro As roupas são sempre as roupas Ele usa as roupas do pai Porque as contas do Rubens Paiva Foram bloqueadas Por muitos anos Até ela ter acesso Conseguir ter um atestado de óbito Pra conseguir movimentar as contas Só que ela só consegue o atestado de óbito Eu acho que em 93 Ou 94 Nos anos 90 Que ela consegue o atestado de óbito Que tem a cena icônica Da Fernanda Torres Segurando o atestado de óbito também Que é uma cena Exatamente Uma imagem Exatamente igual A imagem real Só assim que eles conseguem Ter acesso ao dinheiro do pai Tipo assim 20 anos depois Da morte Mas como ela se torna Uma advogada super relevante Etc E a família também Começa a trabalhar Todos eles Porque eles vão crescendo Eles param de ter Problemas financeiros E tal Mas é muito interessante Que eles contam muito De como ela foi muito engajada Tanto nos assuntos Da ditadura E principalmente Nos assuntos indígenas Ela foi uma advogada Super renomada Da causa indígena Porque Isso é muito pouco falado Porque a gente não tem Nem a noção completa A gente não tem A estatística exata De quantas pessoas indígenas Foram mortas no Brasil Durante a ditadura Existiu aquele desespero De desmatar a Amazônia De construir estradas Ferrovias E etc E muitas aldeias Foram dizimadas Completamente E ela foi nomeada Se eu não me engano Pelo Banco Mundial A advogada Que era a porta-voz Entre o Brasil E o Banco Mundial E era exatamente porque O Banco Mundial Exigia que o Brasil Tivesse o mínimo De noção De bom senso Na gestão do país Na gestão social do país E garantisse que esse tipo de coisa Não continuasse acontecendo Pra que eles pudessem Colocar dinheiro no Brasil O Rubens Paiva Ele fala uma coisa muito interessante Que tá até um trecho Que eu vou ler pra vocês Ele fala No fim eu acabei descobrindo Que quem combateu mesmo A ditadura Foi minha mãe Enquanto meu pai Foi uma vítima Ela foi a maior inimiga Dos ditadores Por ter lutado Pelo reconhecimento Da morte dele E pela anistia Se empenhou muito Nas diretas já Participou da constituição De 88 Também integrou A comissão de Fernando Henrique Cardoso Para indenizar as famílias De mortos e desaparecidos Por tudo isso Percebi que ela acabou Fazendo mais que meu pai Inclusive tem uma crítica Ao governo Fernando Henrique Cardoso Que diz que enrolou muito Nesse caso aí Que só verdadeiramente A gente conseguiu ter coisas Acontecendo de verdade No governo Dilma Que foi quando teve A comissão da verdade E etc Importante dizer inclusive Que comissão da verdade Aconteceu no momento Da fragilização Do governo Dilma 2014 A partir de 2014 A crise começa a acontecer Começa Depois disso Começam as pautas bombas O congresso todo parado Travado Não votando As pautas que o governo Queria votar A economia do Brasil Cada vez indo pior Até que culmina No impeachment da Dilma Em 2016 Eu nem estou defendendo Totalmente a política Econômica da Dilma Eu sei que tem algumas Questões aí Que vários economistas Falam Economistas de direita De esquerda E etc Pontuam Mas a gente sente Que foi num momento A comissão da verdade Foi num momento De muita fragilidade Da Dilma Que pode ter sido Causa ou consequência Pode ter causado Uma fragilidade na Dilma Ou num momento de fragilidade Isso foi algo Que acrescentou mais Uma fragilidade Ao governo Dilma E um ponto Muito importante Que pra mim Eu entendo total Não estar no filme Ou estar no filme Mas muito menor É a questão do Alzheimer Foi muito difícil Pra mim ler o livro Mas ao mesmo tempo Eu gosto Quando as coisas Me chocam Ou me fazem sentir Coisas, né? O Marcelo Ele conta Sobre o Alzheimer Pelo ponto de vista De uma pessoa Muito próxima, né? De um filho Foi a primeira vez Que eu vi um relato Tão realista Que me apresentou Tantas questões Do Alzheimer Que eu não sabia E que eu não sabia Porque eu decidi Não saber, tá? Também nem vou ficar Entrando no detalhe aqui Porque também não quero Despertar gatilho De ansiedade de ninguém Mas é uma doença Muito ruim E ele fala isso E eu demorei muito Pra entender Esse ponto De que o Alzheimer Ele é uma doença Da família, né? Ele não é uma doença Da pessoa só E eu acredito, inclusive Que a família sofre Muito mais do que a pessoa Porque a pessoa Ela vai ficando desorientada E ela não entende 100% do que tá acontecendo Embora tenha seus momentos De medo De raiva E etc Mas a família Tá acompanhando tudo Conscientemente, né? E isso pra mim Foi muito pesado Porque a gente Às vezes fica com muito medo Da gente ter Alzheimer, né? Porque a doença Aparece de formas diferentes Em famílias diferentes Em idades diferentes Em contextos De famílias diferentes Tem famílias que tem dinheiro Tem famílias que não tem Tem família que sabe lidar Tem família que não sabe Tem família Tem gente que não tem família Então é muito complexo Eu, por exemplo Eu não tenho muita família E eu não vou ter filhos Então é uma coisa Que me deixa muito preocupado Mas eu fiquei muito mais Preocupado agora Com pessoas à minha volta Tendo do que eu tendo Então assim O livro é muito detalhado Ele detalha muito como era E no filme A gente só tem a cena final Da cena da Montenegro E eu acho que foi bom assim Eu acho que não precisava, né? Eu acho que a história De Eunice Ela é muito mais importante Do que o Alzheimer E eu acho que Do jeito que eles colocaram ali Foi muito legal Foi uma coisa de dizer Mostrar o que aconteceu Na vida real de verdade Mas sem ser algo De mau gosto, sabe? E assim, pra mim A cena do filme É a cena do filme É a cena final Essa cena é a cena Da sorveteria, né? Que ela olha em volta E todo mundo feliz E ela olha pra própria família E sente que vai sempre Faltar alguma coisa ali Inclusive, essa cena No livro Ela existe Ela existiu na vida real Só que no livro Eunice Ela tem um momento De semi-lucidez Desde na hora que ela vê a televisão E fala sobre o Rubens Paiva Nesse momento E ela só fica falando Olha, olha, olha E depois ela fala Tadinho, tadinho Eu acho que Talvez se eu tivesse ido pro filme Teria ficado um pouco pesado demais Então eu acho que eu prefiro Ter sabido disso só do livro Do que no filme E exatamente por a gente Não falar tanto sobre o Alzheimer No filme A gente abre mão Do nome do próprio livro E do filme Que é Ainda Estou Aqui Porque Ainda Estou Aqui É uma frase que a Eunice falava Quando ela queria dizer pra família Que eu tenho Alzheimer Mas eu ainda estou aqui Eu estou perdendo a minha lucidez Mas eu ainda estou aqui No sentido de Nesse momento Eu estou aqui Estou fisicamente Mentalmente Conscientemente aqui Eu acho isso muito impactante Quando eu li no livro Porque eu não tinha entendido Exatamente porque Que isso significava Ainda Estou Aqui O que era Ainda Estou Aqui E aí só nessa hora Que eu entendi E eu acho que Fiquei até arrepiado É uma escolha Pra título de livro E obviamente Depois pro título do filme Que é genial Assim É de uma delicadeza É de uma profundidade Ao mesmo tempo É muito lindo Assim É muito emocionante Quando você lê Essa cena no livro É uma pena Que ela não esteja no filme Mas ao mesmo tempo Eu entendo Porque a gente trata Muito pouco do Alzheimer No filme E eu acho melhor assim Antes da gente falar Da continuação O PS Tem uma cena do livro Que o Marcelo fala Que o Lula Foi na casa deles E que Isso depois que o pai Já tinha morrido E que Ele estava fumando maconha A irmã dele também Estava fumando maconha Estava um cheiro De maconha na casa A Eunice meio que deixava Os filhos de fumar e maconha Ela não se envolvia muito Mas ela meio que deixava E aí ele fala Nossa O Lula deve ter sentido O cheiro da maconha Porque devia estar tipo Do lado de fora da casa Devia dar pra sentir E a gente até pensou Em oferecer pra ele Mas ainda bem Que a gente não ofereceu Na época O Lula era um líder sindical Ele não estava na política ainda Bom E agora falando sobre Continuação Que é uma coisa que eu descobri Me preparando pra esse vídeo Eu nem sabia disso Eu vi isso pouquíssimo E aí eu estava cavucando aqui A internet Achando as coisas E achei uma matéria da Folha Que é de setembro Na verdade Que fala que O Marcelo Rubens Pava Ficou muito surpreso Com o sucesso do livro Principalmente com o sucesso Mais recente Por conta do filme Ele não estava esperando Esse grande boom Que se gerou Por conta dessa história E por conta do filme Lógico Que o livro vai sair Em Portugal e na Itália Vai ser traduzido Pela primeira vez O livro dele Feliz Ano Velho Que é o livro dele famoso Foi traduzido pra vários idiomas Mas o Ainda Estou Aqui Ainda não tinha sido traduzido Então ele vai pra Portugal E Itália já de agora E aí ele fala um pouco Sobre essa continuação O livro Ainda Estou Aqui É de 2015 E ele basicamente Ali termina Com a morte da Eunice Mas ele ainda conta Algumas coisas Sobre julgamento A comissão da verdade Etc As coisas que se descobriram Depois Quando a gente começou A investigar um pouco melhor Os crimes da ditadura Mas ele agora Quer retratar Os anos Principalmente do governo Bolsonaro Como que a família dele sofreu Principalmente porque Foi ali que eles descobriram Que eles eram inimigos Da família Bolsonaro Tipo eles não sabiam Essa coisa toda Da família Bolsonaro Ter uma questão com eles Lá de Eldorado Paulista Que eu falo no início desse vídeo Não era algo Que por isso que eu até quis contextualizar Exatamente pra conectar Com essa parte final Aqui do vídeo Porque a família Rubens Paiva Não sabia Que a família Bolsonaro Tinha uma questão com eles E aí durante o governo Bolsonaro Isso ficou muito claro Isso ficou muito evidente Obviamente desde 2014 Com a cuspida no busto E ele quer falar também Sobre ali Depois de 2013 Quando começou aquele período De escola sem partido Lembra? E que começaram a querer banir Os livros dele Principalmente o Feliz Ano Velho Começaram a banir os livros De bibliotecas públicas De escolas E etc E aí ele quer retratar Um pouco do que que foi E aí obviamente não vai ser Sobre a Eunice Vai ser sobre a família Paiva Pós principalmente a morte da Eunice A Eunice morre em 2018 Então ele vai começar ainda Enquanto a Eunice tá viva Mas ela já tava com Alzheimer Então o foco provavelmente Vai ser mais na família Como um todo E nele como um todo Passando por esse período O livro já tá escrito Já tá entregue Pra Companhia das Letras Inclusive Eu não sei ainda em que momento Isso deve ser publicado Eu não sei se já foi anunciado Não achei aqui na internet Nenhuma outra notícia A não ser essa Essa matéria da Folha De setembro Mas obviamente O processo de edição Vai e volta Demora gente Até publicação Fisicamente ainda Demora mesmo É possível que se o texto Tiver legal E a Companhia tiver De acordo com o que tá tudo ali A gente tem alguma coisa Durante 2025 Inclusive Quanto mais rápido Melhor Porque o assunto tá Quente agora De novo Por conta do filme Bom é isso Terminamos aqui de falar Sobre as diferenças Entre livro e filme Eu também coloquei Bastante da minha opinião Aqui do livro E da história como um todo Como eu disse Eu amei o filme Eu chorei muito no filme Eu achei Principalmente assim Nessa cena da Fernanda Montenegro Eu falo que eu saí do cinema Molhado Eu lembro que tinha lágrima No meu pescoço aqui Fazendo poça Na saboneteira Sabe? Eu fiquei muito, muito emocionado Nessa cena Primeiro porque a Fernanda Montenegro É minha atriz favorita Acho que é meio óbvio Acho que é a atriz favorita De quase todo mundo Como é que pode, né? Uma atriz com Tão pouco Com basicamente nada E ela conseguir interpretar o nada De uma maneira tão realista Assim Eu não sei Eu não conseguiria nem imitar A cara que ela faz Naquela cena Porque assim É o rosto de uma pessoa Que está ali Mas não está Isso é É tão lindo E ela olhando pra televisão E aquela coisa toda acontecendo em volta A família toda junta As crianças Netos e tal Mas ela ali Naquela situação Eu acho que ali naquela cena Fica muito evidente Isso que eu falo De como o Alzheimer É uma doença da família E não só da pessoa E como ela afeta muito a família No filme eles falam Ah, até que a mamãe não está com tanta raiva Como ela vinha estando E tal Então enfim, gente Assim É um dos meus livros favoritos Do ano Da vida Exatamente porque ele é muito pesado Não é realmente pra qualquer um Porque ele vai tocar em vários pontos complexos Doenças pra mim São os meus gatilhos Falar de morte E principalmente doenças Como Alzheimer Câncer São coisas que E até outros tipos Estou lendo um outro livro agora Os dias que te amei Eu acho, né Que fala sobre Parkinson São coisas bem pesadas Eu li esse ano O Parem os Relógios Que falava sobre Era uma doença pulmonar Eu esqueci o nome agora Uma doença técnica Que também não tem cura São coisas que me deixam muito mal De cabeça Então já deixo aqui avisado A todos O alerta de gatilho O livro é bastante detalhado Sobre essa questão do Alzheimer Assim como também é bastante detalhado Na questão da ditadura Em toda a parte violenta Da coisa como um todo Então já saibam disso Mas como é Tão mais completo Como a gente tem muito mais história Como a gente tem muito mais Eunice No livro Embora, de novo O filme tem o protagonismo Da Eunice O livro não é tanto Sobre o protagonismo da Eunice Também tem É principal ali Mas a gente tem muitos outros contextos É uma história É um livro de memórias do Marcelo Mas eu amei demais Assim Me apaixonei muito pelo livro Mas o filme é Um dos melhores filmes Que eu já vi Da vida Um dos melhores filmes nacionais Eu ainda fico muito na dúvida Se eu prefiro Olga Que é um filme Que eu assisti Assim que saiu no cinema Quando que saiu, hein? 2004 2004 Então tem 20 anos atrás Que a Olga saiu Ou seja, eu tinha 15 anos 15 pra 16 Eu assisti no cinema E eu me lembro de chorar Assim Horrores, gente Eu lembro de chorar De chorar De soluçar Durante o filme É com a Camila Morgado Ela faz o personagem da Olga Também é sobre ditadura Muito pesado, gente É muito, muito pesado Mas eu acho que É um filmaço Então assim Esses dois são meus filmes preferidos Sobre o assunto ditadura Eu não sei Eu acho que eu prefiro Olga Eu acho Não sei Vocês já viram? Se não viram, assistam e me contem Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um gostei Se inscreve Manda pra todo mundo Compartilha Posta nos seus stories Posta no seu Twitter Manda pros seus amigos no WhatsApp Telegram e etc E não deixe de entrar no Clube do Livro FN Pra ler o livro com a gente Não só esse Mas os próximos também Que eu tô lá, hein? Tô lá, renovado Entendeu? Estamos lá em dezembro, janeiro, etc Então entre no Clube do Livro FN E entre com o meu link Clubefn.com.br Barra Paulo Porque eu recebo uma comissão ainda Além do meu salário Então por favor, me ajude E é isso, gente Beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau.